É, meu irmão, a hora é essa, não dá pra deixar pra depois, falta só um jogo pra cada time na Série B e quem quiser subir, tem que ser nesse final de semana, se não, meu irmão, vai ser só pro ano que vem, mais 38 jogos então vamos ver quem tem a vida mais fácil, quem tem o adversário mais fácil, quem é que vai subir vamos tentar botar os favoritos pra conquistar esse acesso na última rodada então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você Série B sempre fez uma coisa linda aqui nesse canal, então estamos muito próximos de bater a meta de 30 mil inscritos vamos ver se a gente bate isso antes de acabar essa Série B então se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, você tem muita análise, muita notícia vai começar a temporada de contratações e reformulação de elencos a gente vai cobrir tudo isso aqui no canal, então se inscreve e já deixa o seu like nesse vídeo também esse é o nosso famoso vídeo de análise de tabela a gente tem feito isso aí ao longo dessa reta final de Série B sempre que uma rodada termina, a gente vem pra esse vídeo aqui pra gente analisar quais são os times que estão em melhor posição pra conquistar o acesso a gente sabe que nesse ano, o Vitória já é campeão da Série B e já obviamente conquistou o seu acesso e na última rodada, na 37ª rodada mais um clube garantiu o acesso, foi o Criciúma o Criciúma estará na Série A 2024, inclusive já fiz vídeo aqui pro Criciúma analisando aí, contando essa história do acesso do Criciúma tá aqui em cima no card se você quiser ir lá ver depois porque nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os times que ainda estão lutando pelo acesso a gente tem ali o Juventude, o Vila Nova, o Atlético Goianiense, o Novo Horizontino o Mirassol e o Sport esses seis times ainda lutam por duas vagas, né? a vaga do terceiro e do quarto colocados ali no G4 então a gente vai analisar a tabela deles vamos lá pro GloboSport.com, tabela do GloboSport.com pra gente analisar juntos quem tem mais chance nessa última rodada de subir, beleza? então é isso rapaziada, tamo aqui na clássica tabela do GloboSport.com você já sabe que eu utilizo a tabela do GloboSport pra ver aqui a posição de cada time eu adoro essa tabela porque ela é boa de visualizar e aqui geralmente eu uso pra ver o caminho de cada time, né? o que que falta, né? os confrontos que faltam geralmente eu uso o SofaScore, né? então o SofaScore tá aberto aqui, mas agora como falta só uma rodada então a visualização do GloboSport também é boa, né? então aqui todos os dez jogos da última rodada eu só vou vir aqui no SofaScore quando eu precisar ver, assim eu precisar mostrar alguma coisa pra vocês de alguma estatística, né? que embase a opinião que eu tô dando no momento, tá? então vamos analisar juntos, tá? eu ainda não parei pra analisar, óbvio que eu já olhei a tabela mas ainda não parei pra analisar exatamente o momento de cada time, né? o confronto detalhadamente, né? o posicionamento, então vamos começar pelo Esporte que é o último clube aqui na tabela, o oitavo colocado é o último que tem chance de acesso ainda como você pode ver aqui, cara, é impressionante olha isso, Juventude, o terceiro colocado, tem 62 a gente pula pro Esporte, que é o oitavo, tem 60 cara, essa Série B foi sensacional, tá sendo um absurdo essa última rodada vai ser coisa de maluco, tá? se prepara que, meu irmão, é bolinha pintando, gol pra cá, gol pra lá vai sair, vai cair, vai subir, enfim vai mudar toda hora esse acesso da Série B na última rodada Guarani e CRB não tem mais chances de acesso, né? deram muito mole esses dois aqui, o Guarani principalmente meu Deus do céu, né? mas enfim, já falei sobre isso no Prisma da Rodada vamos falar sobre o caminho do Esporte pra subir cara, o Esporte, ele caiu num momento horrível, né? caiu a reta final do Esporte, olha aqui, ó pra você ver aqui, a reta final do Esporte não sei se tá dando pra ver aqui, deixa eu ver se a minha câmera tá na frente aqui é... não, tá dando pra ver o Esporte, ele... quatro jogos sem vencer, meu irmão quatro jogos sem vencer três derrotas e um empate nesses últimos quatro jogos o Esporte que veio aqui, ó, de muitos jogos de invencibilidade caiu aqui na reta final, perdeu pra Ceará Mirassol, empatou com o Atlético esse jogo aqui, cara, na Ilha do Retiro parece ter sido o jogo que acabou com a chance do Esporte, né? e acabou perdendo pro Vitória na última rodada então assim, o Esporte tá numa péssima fase é... técnico demitido, o Enderson não vai treinar mais o Esporte então, o Esporte é isso o Esporte precisa vencer, né? porque olha aqui, se ele empatar, ele tem menos se empatar é brincadeira, né? mas, empatando ele não tem chance nenhuma de acesso porque ele tem menos vitórias que o Vila Nova, ponto e tem menos vitórias que o Mirassol, que o Novo Horizontino mais passarinho número de pontos mas tem menos vitórias que o Vila Nova, beleza? então, empatar esquece, não serve então, o Esporte pega o Sampaio Correia Sampaio Correia é um time que tá aqui disputando rebaixamento ainda na última rodada então, não é um time que vai ah, meu irmão, não quero mais saber de nada tô de férias não, o Sampaio tem coisa pra fazer na última rodada então, vai ser um jogo que os dois times precisam vencer e o Esporte vencendo esse jogo ele pularia pra 63 pontos beleza, então com 63 pontos ele poderia passar tanto o Mirassol, quanto o Novo Horizontino quanto o Atlético, quanto o Vila, quanto o Juventude então, o Esporte pode até terminar essa série bem terceiro ah, meu irmão, isso é muito difícil porque ele vai precisar que Mirassol Novo Horizontino e Atlético-Goniense além do Vila Nova, né se todos esses 1, 2, 3, 4 se todos esses 4 times tropeçarem o empate deles já serve pro Esporte, tá? se todos eles empatarem e o Esporte vencer já serve pro Esporte, tá? o Esporte iria a 63 pontos e passaria todos eles na verdade ele precisa de 1, 2, 3, 4 5 times dos 5 times que estão na frente do Esporte ele precisa que 4 pelo menos empatem porque ele vencendo ele passa esses 4 times e conquista o acesso é difícil? é difícil pra caramba vocês vão ver a tabela desses próximos times que tem chances, né? então assim o Esporte é bastante favorito contra o Sampaio Corrêa jogando dentro da Ilha do Retiro mas cara o que dificulta o Esporte é essa combinação é uma combinação bizarra, né? precisa que 4 times tropecem pra que ele possa subir além dele vencer, né? o próximo que a gente vai discutir é o Mirassol Mirassol como você pode ver aqui já no SofaScore olha só a reta final do Mirassol que coisa absurda a gente tem aqui 10 jogos, tá? essas barrinhas significam 10 jogos então dos últimos 10 jogos cara foram 6 vitórias do Mirassol 2 empates e só 2 derrotas vem de uma vitória absurda aqui contra o Atlético Uniense então assim o Mirassol tá numa fase oposta ao Esporte, né? então o problema do Mirassol é que o início do segundo turno foi ruim foi um time assim instável mas chega nessa rodada mais ou menos na mesma situação do Esporte, né? só que precisa secar menos times então a situação do Mirassol é a seguinte empate pro Mirassol pode até servir tá? pode não, mentira empate não serve não porque olha aqui o Novo Horizontino tem uma vitória a mais esquece empate pro Mirassol não serve apaga o que eu falei empate pro Mirassol não serve então ele tem que vencer o seu jogo e torcer pra 3 times dos 4 que estão na sua frente tropeçarem Novo Horizontino Atlético Vila Nova e Juventude o Mirassol tem que vencer o confronto contra o Tom Bense Tom Bense é outro time que tá aqui embaixo brigando contra o rebaixamento vai pra última rodada precisando da vitória também não vai ser um confronto fácil pro Mirassol mas o Mirassol precisa vencer esse jogo e torcer pra 3 dos 4 times que estão na sua frente pelo menos empatarem vamos recapitular o Esporte aqui só o Mirassol pega um confronto difícil então já é um que o Esporte pode ter esperança de tropeço o Mirassol é um que o Esporte pode ter esperança vamos ver o próximo próximo é o Novo Horizontino Novo Horizontino já tá explícito aqui que a fase do Novo Horizontino também não é das melhores é um time volúvel pra caramba hora joga bem hora joga mal hora joga bem e perde hora joga mal e ganha então assim não é um time muito confiável nessa reta final Novo Horizontino mas tá numa posição muito melhor que Esporte e Mirassol mas Diogo ele tem o mesmo número de pontos de Esporte e Mirassol é cara mas olha aqui ele tem 18 vitórias em critério de desempate já absurdo o Novo Horizontino sim ele pode subir até empatando com o Criciúma olha aqui pega o Criciúma na última rodada Criciúma que já subiu não tem mais nada pra fazer vai pra esse jogo aí com as férias na cabeça já talvez nem vá completo provavelmente não vai levar ninguém no sacrifício então o Novo Horizontino pega um confronto relativamente ok não é fácil é ok então ele pode até empatar e que dessa forma ele se classifica mas só que assim pra empatar vai precisar de uma pra subir empatando vai precisar de uma combinação mais difícil né porque ele precisaria de derrota de Vila Nova e de Atlético Goianiense e aí com ele empatando ele iria pra primeira divisão mas se ele vencer aí fica tudo mais tranquilo só precisa de dois tropeços de três times né Juventude, Vila Nova e Atlético dois precisam tropeçar e o Novo Horizontino vencer que ele vai pra primeira divisão cara a situação do Novo Horizontino não tá das mais complicadas não tá precisa de uma combinação de resultados já complicada dois jogos né que ele precisa que caminha ao seu favor além do dele próprio mas não é tão difícil o Atlético Goianiense galera o Atlético Goianiense é um time que ó vinha de cinco vitórias seguidas e entrou numa descendente assim tá o Atlético fez quase assim né um gráfico quase em V então ele vem de quatro jogos sem vitória tomou uma goleada na última rodada pro Mirasol e acabou saindo do G4 então assim a situação do Atlético é a seguinte empate pro Atlético não serve de jeito nenhum beleza empate não serve então depois eu vou recapitular uma situação do Novo Horizontino tá mas empate pro Atlético Goianiense não serve é ele precisa vencer então vencendo o Guarani que é um time que não tem mais nada pra fazer tá numa situação já meu irmão desesperador o Guarani não vence a muitos jogos então acho que são sete jogos do Guarani sem vencer então assim o Atlético Goianiense provavelmente vai vencer esse jogo só que ele vai precisar contar com um tropeço ou de Juventude ou de Vila Nova se o Juventude empatar o seu jogo e o Atlético Goianiense vencer por exemplo já serve o Atlético Goianiense sobe pra primeira divisão Vila Nova a mesma coisa se empatar ou perder e o Atlético vencer o Atlético sobe então pra mim o Atlético é um time que tem a vida mais fácil dentre os que estão fora do G4 pra recapitular a situação do Novo Horizontino eu falei que ele poderia subir com empate caso os times que estão à sua frente percam mas ele vai precisar também que Mirassol e Sport não vençam obviamente então não é uma situação muito fácil pro Novo Horizontino subir com empate é melhor contar com a vitória nesse caso e o Vila Nova rapaziada o Vila Nova também pode pode se classificar até perdendo o Vila Nova ele já está dentro da zona mas ele vai precisar que todo mundo que vem atrás perca não é bom não contar com isso empate a mesma coisa ele pode se classificar empatando mas vai ter que torcer pra todos os times que estão atrás dele também tropeçarem então Vila Nova também tem que vencer minha irmã a situação é essa e o Vila Nova pega o ABC meu irmão o lanterna da competição o ABC ele não está de bobeira no campeonato ele venceu o Guarani fora de casa de bobeira ele está mas só que ele não está jogando de zoeira então o ABC é um time a ser considerado é um time difícil de ter sua defesa furada mas cara o Vila Nova está jogando muita bola você pode ver aqui o Vila Nova tem 3 vitórias 5 vitórias vamos lá 4 vitórias nos últimos 6 jogos então o Vila Nova mudou muito desde a saída do Lisca que foi aqui nessa rodada contra o Tom Bense foram 3 vitórias e um empate quase venceu o Vitória no Barradão nessa rodada aqui está quase jogou bem então o Vila Nova que era muito favorito para mim muito favorito ao acesso talvez seja o mais favorito dentre eles só precisa vencer o ABC o Lanterna que ele garante o primeiro acesso na era dos pontos corridos para o Vila Nova aposto que a torcida colorada está ansiosa e o último time que a gente vai avaliar é o Juventude cara o Juventude se você for ver aqui aqui temos 10 jogos de invencibilidade do Juventude deixa eu ver se está certo aqui 4, 5 aqui tem 9 jogos o jogo até o Havaí mas se eu não me engano ele tem mais jogos de invencibilidade vamos ver aqui sim ele tem 10 jogos de invencibilidade o Juventude está com 10 jogos de invencibilidade só que olha isso aqui nos últimos 10 jogos foram 4 vitórias contando essa última que eu vi aqui e 6 empates então assim empata muito e olha os tropeços tropeço contra a Tombense tropeço contra a Londrina tropeço contra o ABC e tropeço contra a Ponte nos últimos jogos meu Deus do céu nos últimos 7 jogos do Juventude ele só venceu 1 jogo o resto tudo foi empate e sendo que esse jogo foi com gol no último minuto contra o Ituano então assim o Juventude não tem dado muita segurança para essa torcida e cara é um time que precisa vencer todo mundo que vier aqui atrás alguém vai vencer o seu jogo aqui provavelmente o Atlético vamos contar com o Atlético o Atlético vai vencer o seu jogo e já tiraria o Juventude da zona de classificação caso o Vila também vencesse então assim o Juventude não tem uma vida fácil não tem um confronto fácil vai pregar o Ceará o Ceará ah Diogo o Ceará não quer mais nada sim mas o Ceará tem feito jogos dentro de casa vamos abrir aqui a situação do Ceará o Ceará tem feito jogos dentro de casa em que ele tem jogado muita bola ele tem jogado muita bola o Ceará ele é um time que acertou agora com o Wagner Mancini talvez se o Mancini tivesse chegado antes ele tivesse tido resultados melhores mas olha aqui venceu o Sport venceu o Mirassol esses dois jogos aqui foram em casa se não me engano foi no Presidente Vargas então o Ceará ele é um time difícil de ser batido nesse momento e cara a situação o Juventude não tem batido ninguém né o Juventude não tem batido ninguém então assim não bateu o ABC não bateu a Ponte não bateu o Ondrina quase não bateu o Ituano não bateu o Itombense então cara a situação do Juventude é boa é boa porque está em terceiro lugar mas cara não me traz muita confiança então assim analisando todos esses times todas essas tabelas pra mim os dois clubes eu considerando o adversário considerando o momento considerando o que o time quem o time precisa bater né então pra mim os dois favoritos a subirem nesse momento são os dois clubes de Goiânia tá são os dois goianos Vila Nova e Atlético pra mim são os dois clubes que vão subir o Juventude apesar de estar assim é que parada é essa meu irmão o Juventude apesar de estar assim muito bem posicionada nesse momento não me dá nenhuma segurança então eu vou colocar como favoritos ao acesso Atlético e Vila Nova óbvio que matematicamente o Juventude é o favorito depois eu vou lançar um vídeo com as probabilidades matemáticas eu estou falando de futebol aqui com vocês então a minha aposta pra subir esse ano na última rodada são esses dois times Vila Nova e Atlético e Goianiense é rapaziada pra mim são esses os dois times que vão subir é óbvio que cara é muito ingrato eu falar aqui quem é que vai subir né porque futebol cara ainda mais na série B é sempre uma coisa assim muito difícil de se prever mas assim baseado nas coisas que a gente tem pra analisar como eu analisei com vocês nesse vídeo pra mim esses são os dois clubes favoritos a subir bota aí embaixo quem são os dois clubes que vão subir pra você vão ver quem acerta mais times nesse G4 de acesso aí eu sei que vai ser muito difícil eu vou fazer uma live ainda não decidi se eu vou fazer na sexta ou se eu vou fazer antes da rodada começar no sábado com vocês comenta aqui embaixo o que você prefere muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo aqui comigo se inscreve se você não está inscrito ainda porque vem coisa boa e pesada essa semana sobre série B ainda muito obrigado até o próximo vídeo tamo junto valeu e falou tchau 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 tchau